Fala pessoal, hoje temos uma dica bem legal, bem prática para quem tem sistema Roku, Smart TV ou Roku Express que é o app que tem várias funcionalidades desde a última vez que a gente fez uma análise desse serviço ele já ganhou novas funcionalidades que pode muito facilitar o seu dia a dia para você que assiste streaming, faz pesquisas, tem um controle remoto com muitas funções você pode fazer muita coisa por aqui eu estou falando do app Roku a primeira função muito legal que eles colocaram agora um botão de pesquisa aqui no aplicativo você consegue navegar aqui entre os conteúdos muito mais prático do que na TV, para quem não tem o comando de voz que às vezes funciona bem, às vezes não funciona muito bem para fazer pesquisa agora aqui no aplicativo você consegue além de acessar diretamente o aplicativo que você quer aqui na tela inicial os aplicativos que você tem instalado aí no seu sistema Roku também você tem a guia continue assistindo disponível aqui já imediatamente no celular e uma função muito legal que eles adicionaram é a pesquisa aqui na lupa você pode pesquisar aqui qualquer conteúdo, tanto digitando basta você clicar aqui no campo da digitação que abre o teclado celular muito mais prático do que digitar no controle remoto da TV e também você tem a opção aqui do microfone, fazer pesquisas por voz que pode ser uma grande solução para quem tem Roku Express o controle do Roku Express não tem controle remoto, como todos sabem apenas tocando aqui no microfone você consegue fazer uma pesquisa de voz por exemplo, Game of Thrones uma simples pesquisa de voz, você consegue acessar o seu conteúdo quando você toca aqui no conteúdo, você pode saber em qual streaming está o conteúdo que você pesquisou além de te dar alguns dados de elenco, equipe técnica bem interessante essa função aqui e aqui na tela inicial você tem muitas sugestões de conteúdos como por exemplo, programas de TV, filmes populares até uma seleção de programas gratuitos, segundo a Roku e quando você clica aqui em algum desses conteúdos por exemplo, aqui no sítio do pica-pau amarelo ele te mostra que está no Globoplay e você pode acessar somente abrindo o aplicativo então uma das funções bem práticas e interessantes é você fazer pesquisa aqui e também ter as sugestões de conteúdos é muito mais prático do que você mexer com o controle remoto da TV então nós temos aqui a pesquisa você pode pesquisar qualquer filme, qualquer série ele vai te mostrar mesmo que você não tenha incluído e na sua assinatura ele vai te dizer em qual aplicativo está no caso aqui de Oppenheimer eu fiz uma pesquisa para mostrar para vocês aqui de exemplo ele mostra aqui que está na Globoplay requer assinatura também outras duas formas de você assistir no Prime Video que requer assinatura também ou sob aluguel no Apple TV Plus e ainda aqui nas guias na parte inferior você pode acessar os seus dispositivos ou seja, o aplicativo vai reconhecer a sua TV ou o seu aparelho stick que você tenha com o sistema Roku e você pode acessar aqui algumas configurações ver informações do sistema editar dados do dispositivo ou até mesmo remover ele da lista e a outra opção bem bacana é o controle remoto que a Roku oferece diretamente aqui na tela do celular você tem aqui o botão de pesquisa o botão para comandos de voz a opção do teclado opções de configurações para você personalizar o sistema e todas as funções que praticamente o controle remoto convencional traz você tem tudo aqui na tela do celular botão voltar botão da casinha que é o botão Home as teclas direcionais botão OK o botão aqui do asterisco que serve como opções no sistema Roku e uma função bem interessante aqui é que você consegue transmitir o áudio da sua Smart TV diretamente para o seu celular por exemplo se você não quer que o áudio saia na sua TV ou está assistindo TV de madrugada quer ser um pouco mais cauteloso você pode transferir o áudio aqui para o seu celular basta marcar essa opção aqui do fone e tudo que estiver rodando na TV então vai sair aqui no celular você pode colocar um fone de ouvido ou pode ouvir o áudio aqui pelos autofalantes do celular além dos botões de reprodução play e pause aqui dentro do controle você tem um atalho diretamente para os aplicativos e também a guia continue assistindo a mesma que a gente viu lá na página inicial esse controle remoto aqui então é muito prático e você pode comandar tudo por aqui ele até que responde bem rápido aqui na navegação você pode utilizar as setas direcionais para navegar clicar aqui no botão Home para voltar para a tela inicial para você fazer uma pesquisa aqui de aplicativo é muito mais prático o comando de voz ou até mesmo digitar aqui no teclado do celular quando você vem aqui em pesquisar canais automaticamente o teclado do celular fica disponível para você opção bem interessante que a Roku disponibiliza então para os seus usuários para você baixar o app basta ir na sua loja de aplicativos digitar Roku o aplicativo é esse aqui você só precisa tomar cuidado que quando você digita Roku aparece várias opções de aplicativos similares tentando simular o aplicativo da Roku mas o oficial é esse que vocês estão vendo aqui para você que tem Smart TV Roku ou Roku Express fica a dica aí para você testar aplicativo bem interativo e prático por hoje é isso então vamos ficando por aqui muito obrigado por ter assistido o vídeo se puder deixar um like eu já te agradeço até o próximo vídeo tchau tchau e aí e aí e aí